Salve quebrados, eu sou o Daniel Júnior pessoal e esse é mais um vídeo do meu canal E pessoal o vídeo de hoje vai ser mais um 5 sobre E dessa vez um grupo que vocês pediram pra caralho Que é o grupo responsável pelo Dub né Ai que bosta, que bosta E dessa vez pessoal um grupo que vocês pediram pra caralho aqui Que é o grupo Meagles E pra quem não sabe, Meagles ele é responsável pelo passinho lá, o Dub Você tá ligado, vocês tá ligado né Tem que tá ligado, porra Então vamos começar, solta aí Então família, a primeira curiosidade é que eles são uma família Eles são todos eles da mesma família Então pessoal, o Cuevo e o Off Cell são primos, tá ligado E o Take Off é sobrinho do Cuevo Então todos eles ali estão da mesma família, tá ligado E a segunda curiosidade pessoal é que antes deles se chamarem Meagles Antes do nome do grupo ser Meagles Tinha outro nome o grupo, tá ligado E o nome do grupo era Polo Club E eles mudaram isso lá em 2010, tá ligado Quando eles falaram, mano Tem que mudar esse negócio aqui, Polo Club né Polo Club aqui no Brasil seria praticamente o nome de balada Polo Club, mano, tá chapando Aí os caras foram lá e resolveram mudar Não por esse motivo que eu falei, só zoando Mas aí os caras resolveram mudar Amigo, se ficou melhor pra caralho Eu gosto mais assim, tá da hora, ficou legal E a terceira curiosidade pessoal é a técnica que eles usou pra ficar famoso, tá ligado Pra começar a ficar famoso O que que eles faziam? Eles iam nas baladas algumas vezes pra se apresentar Algumas vezes só pra zoar mesmo E o que eles faziam? Eles iam lá e pagavam dinheiro pro DJ, tá ligado? Não pagavam dinheiro diretamente Eles iam lá e pagavam uma bebida pro DJ Pro DJ tocar a música deles Isso é uma tática boa pra caralho, hein, mano Ó, ó, pessoal aqui do Brasil Pagar goró pro DJ e tocar a música de vocês Nas baladas fodonas E aí vocês vai virando o nome, mano A ideia é essa, pô Que ideia, show do caralho Então vamos pra próxima curiosidade E a quarta curiosidade pessoal É que eles não gostam de banco, tá ligado? Eles não confiam muito em banco Apesar que até eu não confio mesmo É um bagulho digital Onde você coloca o seu dinheiro O cara te entrega Você vê seu saldo É igual ao YouTube Eu nem confio no YouTube Eu faço vídeo As pessoas estão me vendo Eu não sei quem é que vai me ver Eu prefiro falar pessoalmente mesmo Mas dá pra entender Então Eles não gostam de banco E como eles não gostam de banco Eles não colocam o dinheiro deles no banco Então os dinheiros deles estão sendo correntes, tá ligado? Por exemplo Eles vão fazer um show Eles levam várias mochilas, tá ligado? Cheio de dinheiro Porque os caras são doidos Por isso que os caras têm várias fotos Cheio de dinheiro Porque os caras estão andando com o dinheiro deles o tempo todo Eles falam que gostam de ficar perto do dinheiro deles Apesar que eu sei de a mesma coisa Apesar que eu tivesse dinheiro pra cá Eu ia falar com o cara Bata pro caralho Isso é meu dinheiro Eu ia ficar perto de mim Mexer a moto pra tiro Pocas ideias Então vamos pra última curiosidade aqui pessoal E a quinta última curiosidade pessoal É que o Cuevo Ele era jogador de futebol americano, tá ligado? Quando ele cantava rap Ele estava cantando rap E ainda era jogador de futebol americano, tá ligado? Aí quando ele decidiu Eu falei Não, eu vou ficar mais no rap mesmo Ele largou o futebol de lado Já que ele se quebra todo Com o futebol americano E decidiu cantar rap Não é porque Nossa Não é porque Pessoal, ele não parou porque ele se quebra todo não Ele parou porque ele quis parar E cantar rap Eu tô só zoando, tá ligado? E o 5 sobre de hoje pessoal Foi isso E pessoal Vocês perceberam como é que eu me solto mais? Sabendo que eu já tenho vídeo Pra próxima semana, tá ligado? Deixa o like Eu só queria fazer sua observação Pra as pessoas no canal Ah, mas por que você solta vídeo? Solta semana Os tentinhos É que lá, é que lá É, porque eu gosto mais assim Eu me sinto mais Mais seguro assim Eu confio mais assim E aí eu fico mais solto Pra gravar vídeos Então toda terça e quinta Vídeo novo aqui no canal E algumas vezes Sábado também Então Tamo junto Falou Tchau